Os 85 anos da Associação Comercial Industrial de Londrina foram comemorados com um jantar ontem lá no Vila Planalto. Autoridades, ex-presidentes e também convidados especiais participaram do evento. Soraya Barros. Oi, Fernando. Bom dia a você. Bom dia a todos que estão em casa. O aniversário da CIL foi marcado por uma festa glamurosa. A entidade completou 85 anos. Em dezembro, Londrina faz 88. São duas histórias que caminharam juntas, quase se transformando em uma só. E essa união foi celebrada por representantes do comércio, da indústria, autoridades do município e também do estado. E contou ainda com homenagens aos ex-presidentes da entidade, que ajudaram a construir a história da CIL e foram determinantes em momentos importantes para a cidade de Londrina. Na década de 40, por exemplo, com a construção da ponte sobre o rio Tibagi, na história recente com o movimento Mãos Limpas e agora com a criação do Master Plan e com a doação do anteprojeto para a construção do terminal metropolitano. Estamos radiantes de alegria de saber quão valiosa é a CIL para o desenvolvimento da cidade de Londrina. Que possamos continuar crescendo, nos desenvolvendo, embasados na ética, no profissionalismo, na transparência e na companhia dos nossos associados, dos nossos empresários, que fazem a construção de uma economia forte, sólida e sustentável. Londrina é muito forte na área comercial. Para vocês terem uma ideia, em 2021, Londrina teve o maior crescimento de vendas no comércio do Paraná. Londrina, inclusive, maior que a capital do estado. É muito forte na prestação de serviços. Vem gente do Brasil inteiro para Londrina, por exemplo, para se tratar de problemas de saúde, para tratar da saúde bucal, para buscar os nossos profissionais liberais, seja na advocacia, enfim, em outras áreas. Então, é uma grande referência da cidade de Londrina. E a industrialização, que Londrina agora está caminhando para uma nova etapa, fortalecendo os setores da economia, como serviços, o comércio, mas também a industrialização, que já é forte, vai ficar cada vez mais forte com a vinda da cidade industrial e de grandes empresas que estão aqui se instalando. Conquistas da CIL, mostrando que a União faz a força e pode transformar a cidade. Soraya Barros, para o Primeira Hora.